Olá, pessoal! Aqui quem está falando é o professor Simão. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao treinamento modular em elementos de máquinas. Hoje nós estamos iniciando o módulo 1. E eu vou dizer algumas palavras iniciais, como é a primeira aula do curso. Sem muita enrolação, rapidamente. Umas palavrinhas a respeito do curso, começando com o seguinte. Tudo o que eu falo nas minhas aulas, eu escrevo na tela. A tela vai funcionar para vocês como se fosse a lousa. E, além disso, existem alunos que gostam de fazer caderno, de copiar matéria, fazer os cálculos no papel, o que, aliás, é bastante recomendável. Ainda é uma das melhores formas de estudar. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer alguns comentários iniciais. Uma introdução. Olha só. Opa! Olha só. Cada módulo, turma, é um mini curso rápido contendo um resumo essencial. Então, eu utilizo a metodologia how to solve it, ou seja, como faz. É uma espécie de injeção na veia para treinamento rápido em temas complexos. Esses temas que nós vemos são estudados ao longo de vários semestres, nas universidades, nas escolas técnicas. A grande vantagem desse treinamento é que, justamente, diferentemente das escolas técnicas e de engenharia, nós poupamos os alunos daquela extensa teoria das deduções matemáticas. Nosso objetivo aqui é um treinamento prático, extracurricular, de baixo custo, curta duração, para proporcionar ao aluno o uso desses conhecimentos o mais rápido e eficientemente possível na prática. Tá bom, turma? Então, é isso aí. Dito isso, vamos começar estudando os eixos de transmissão. Tá bom? Opa, tem uma escorregada aqui. Vamos lá. Aqui nessa figura, vocês estão vendo, por exemplo, existem vários eixos aqui. Vocês têm um eixo aqui, vocês têm eixo... Vou até colocar um X aqui. Eixo aqui, eixo aqui, eixo aqui, eixo aqui, eixo aqui, que são os que estão aparecendo. Então, vocês veem a importância dos eixos de transmissão nas máquinas, nos equipamentos. Bom, vamos definir os eixos. Olha, os eixos são elementos de máquinas cuja função está relacionada à capacidade de suportar outros componentes mecânicos com ou sem transmissão de potência. Com ou sem transmissão de potência. São considerados os principais elementos de transmissão quando há transmissão de potência, pois normalmente estão presentes em qualquer máquina. Normalmente, dificilmente, você tem alguma máquina sem algum tipo de eixo. Vamos dar uma olhada na prática aqui. Olha só. Nós temos aqui o chassi de um automóvel. Um automóvel com tração traseira. Está aqui o motor do automóvel. Está aqui o câmbio. A transmissão do motor para o câmbio e para um eixo longitudinal. Estão vendo esse eixo longitudinal aqui? Esse aqui é o eixo cardanal. Ele transmite movimento para um eixo transversal, através de um mecanismo chamado diferencial. Então, é o diferencial que transforma esse movimento de rotação do eixo longitudinal na rotação do eixo transversal. Está bom? Então, vejam só. Esse eixo aqui, o eixo traseiro aqui, a tração é traseira, ele trabalha com transmissão de potência. Ele recebe a potência aqui do motor pela transmissão, pelo câmbio, passa pelo câmbio, passa pelo eixo cardan, e ele faz a tração do carro. O eixo aqui da frente é meramente de sustentação. Está bom? Ok, pessoal? Quando é o contrário, nos veículos, em geral, de tração dianteira, o eixo bobo é o eixo traseiro, que só serve para sustentação. Está bom? Então, vamos falar, nosso objetivo é falar sobre os eixos de transmissão. Olha só. O eixo de transmissão é o componente responsável pela rotação das engrenagens, das polias e conversão da velocidade do motor em torque. O que é o torque, pessoal? Nada mais é do que um efeito de alavanca. Quando vocês querem levantar o peso ou multiplicar a força, vocês não utilizam uma alavanca? Uma engrenagem nada mais é do que um conjunto de alavancas rotativas, onde o comprimento da alavanca é o raio da engrenagem. Ok? O torque é a transmissão desse momento. Do quê? De um momento torçor. Está bom? Que é o torque. O eixo permite que a potência do motor seja transferida para impulsionar o mecanismo como um todo. que é o caso aqui. A potência do motor é transmitida para impulsionar, transmite para a caixa de câmbio, que transmite para o eixo cardan, que vai para o diferencial, que transmite para o eixo das rodas. Está certo? E a conversão do torque fornece a força motriz de alimentação necessária. Está ok? Muito bom. Então, é dessa maneira que as rodas de diversos feículos são movimentadas. De automóveis, empilhadeiras, locomotivas. Lógico que as locomotivas têm rodas bobas também, mas tem as rodas motrizes. Tratores, caminhões, tanques de guerra. Ok? Os tanques, inclusive, que operam com esteiras, são chamadas de cadeias silenciosas, que é um conjunto de correntes para tração em terrenos difíceis, fora de estrada, etc. Então, os eixos são peças essenciais na mecânica industrial e devem ser fabricados de acordo com rígidas normas técnicas. Certo? Os eixos de transmissão de potência, então, são elementos de construção mecânica que, simultaneamente, suportam outros componentes mecânicos e têm como finalidade transmitir movimento. Então, vocês vejam que, por exemplo, esse eixo traseiro aqui, além do trabalho de transmissão, ele tem também um trabalho de sustentação. Vocês estão vendo aqui que ele sustenta o chassi, tem o feixe de molas aqui, tem uma suspensão. Claro que na frente também tem uma suspensão. Tá bom? Aí varia de acordo com a finalidade dos veículos. Bom, continuando. Eu vou mostrando, ao longo das aulas, eu vou mostrando alguns desenhos e exemplificando para vocês. Aqui, por exemplo, essa peça laranja é uma grande polia. E aqui está o eixo. Esse aqui é o eixo. Esse eixo aqui, ele transmite movimento para essa polia, que vai transformar a velocidade de rotação dele numa velocidade tangencial, na correia aqui. Essas correias podem ser de borracha, podem ser trapezoidais, podem ser correias chatas. Máquinas antigas ainda utilizam correias de couro até hoje, que a gente vê em usinas aí, no interior. Ok? Esse eixo aqui, nós vamos ver no nosso programa de treinamento, no nosso curso, nós vamos estudar as chavetas. Mas tem esse eixo aqui, ele está com rebaixo. Para encaixar algum mecanismo aqui. Talvez o cubo do próprio motor, já. Ok? Para quê? Para ele não girar e falso, né? Depois nós vamos estudar isso. Vamos lá. Bom. Opa. Vamos classificar o eixo quanto ao movimento relativo. Olha só. Os eixos fixos, que são aqueles parados, né? Que suportam carga. Vamos falar sobre eles. As peças que eles suportam, giram em relação ao eixo. Eles não transmitem potência, como o eixo dianteiro do carro que eu mostrei lá em cima. A tração é traseira. O eixo da frente, ele é fixo. Então, as rodas é que giram com relação ao eixo. Diferentemente do eixo traseiro, que é ele que faz girar as rodas. Então, nesse caso aqui, os eixos de suporte de carga, eles são fixos em relação à estrutura e, obviamente, são menos sujeitos à fadiga. Então, por exemplo, o eixo traseiro de um carro com tração dianteira, que é o contrário do chassi que eu mostrei ali em cima. O eixo de um vagão de trem, não o de tração da locomotiva, né? Mas dos vagões que a locomotiva puxa. Tá certo? Agora, nós estamos focalizando os eixos árvore. Esses eixos de transmissão, a gente chama de eixo árvore, tá? Eles são móveis, eles giram com o elemento de transmissão. Quem é o elemento de transmissão? Vai ser uma polia, vai ser uma polia que vai acionar a correia, vai ser uma engrenagem que vai acionar outra engrenagem, tá? Vai ser uma coroa que vai acionar um pinhão, um pinhão que vai acionar uma coroa, tá? Vai ser uma roda dentada que vai acionar uma corrente, como no caso da bicicleta, e assim por diante. Então, as peças que eles suportam são fixas em relação ao eixo. Eles transmitem potência, são móveis em relação à estrutura, tá? E são mais sujeitos à fadiga, tá? Constituem os eixos motrizes dos equipamentos, na maioria dos casos, tá? Exemplos de eixos móveis. O eixo da roda de tração de um carro, como o que eu mostrei acima, né? De tração traseira, de uma locomotiva, do enxaguador da máquina de lavar, tá? Ok? O próprio eixo direto do motor de um liquidificador, falando em eletrodoméstico, tá? Existem eixos. O eixo do ventilador, tá? Tem eixo para tudo quanto é lado. Se vocês prestar atenção em casa, dentro de casa, vocês já vão encontrar eixos em diversos equipamentos que vocês tenham aí. Nesse desenho aqui, eu estou mostrando uma vista explodida, onde vocês têm aqui o eixo, tá? Aqui, olha, pessoal, ele chamou de bucha cônica, tá? Porque esse cubo, ele está funcionando como um limitador. Ele funciona, ao mesmo tempo, como um limitador do movimento longitudinal do eixo, tá? As peças cilíndricas vazadas, tá? Que a gente monta num eixo, tá? Para evitar o seu movimento transversal, são as buchas. Então, aqui ele chamou de bucha cônica, mas, na verdade, a maior importância dessa peça aqui é que ela é um cubo, tá? O cubo é onde é montado o eixo, tá? Então, vai aqui, ó, por exemplo, vai a chaveta, né? Que vai funcionar como uma espécie de fusível mecânico, tá? Em que se houver uma sobrecarga ou um travamento aqui da polia, no caso, né? Essa peça azul é a polia, tá? Em vez de quebrar o eixo, tá? Ou quebrar uma peça intermediária qualquer, vai romper a chaveta, tá? Que é de um material mais frágil do que o eixo e o cubo, tá? Então, esse eixo, ele vai encaixado no cubo, tem a chavetinha, que tem um rebaixo aqui, estão vendo? Onde é encaixada a chaveta, tá? Tem um rebaixo também no cubo, onde vai ser encaixada a chaveta, e o cubo é montado aqui nessa polia. Então, esse eixo aqui, ele vai transmitir a rotação dele, tá? Para a polia, que por sua vez vai transmitir a rotação e o torque para as correias, tá? No caso aqui, pelo desenho aqui, nós temos várias correias, ou provavelmente trapezoidais, tá? Porque no desenho não dá para ver direito, mas parecem trapezoidais, seção trapezoidal, tá bom? Muito bem, vamos continuando aqui. Vamos falar sobre os materiais, olha só. Geralmente, os eixos são fabricados em aço ou ligas de aço, tá? Pelo fato dos materiais metálicos apresentarem... Deixa eu revelar tudo aqui, ó. Opa! Pelo fato dos materiais metálicos apresentarem propriedades mecânicas superiores às de outros materiais. Além disso, o aço é mais barato, né? Se bem que existem ligas com componentes bastante caros, elementos bastante caros. Bom, os materiais geralmente indicados para a fabricação de eixos árvore, ou seja, eixos de transmissão, são o aço carbono e o aço oliga, tá? São considerados, por isso, os mais adequados para a fabricação de elementos de transmissão, os eixos. Submetidos a pequena solicitação mecânica, são produzidos em aço ao carbono. Máquinas e veículos, aço níquel, estou falando de modo geral, tá? Utilizados em altas rotações ou para bombas e turbinas, aço cromo níquel, tá? Tem um outro aço também, que é o aço cromo níquel molibdênio, tá? Para grande resistência, tá? Empregados em vagões, aço manganês e assim por diante, tá? São exemplos aí, turma. Aqui nessa figura, nessa fotografia, né? Nessa foto, nós temos um eixo aqui com um parafuso sem fim, né? Então, ele pode, com a rotação do eixo, transmitir movimento para uma engrenagem perpendicular ao parafuso, tá? Vamos falar um pouquinho quanto à estrutura, olha só. Quanto à estrutura? Quanto à estrutura, nós temos eixos maciços ou eixos tubulares, que são os eixos vazados, tá? Para que servem os eixos maciços e os eixos vazados, tá? Os maciços são os tipos mais comuns. Por quê? Porque elas dão facilidade de fabricação e por terem menor dimensão para os mesmos tipos de carga. Os tubulares são usados quando se quer minimizar o peso do eixo em relação à sua resistência, tá? É claro que eles vão ter um maior diâmetro e menor peso quando comparados a eixos maciços de mesma resistência. Então, tem que compensar a seção... Porque o eixo vazado, o que acontece? Ele tem uma perda de material da seção transversal, né? O miolo da seção transversal. Então, seguramente, eles vão ter maior diâmetro, tá certo? Para ter a mesma resistência do eixo maciço e do mesmo material, tá bom? Aqui, mais uma figura ilustrativa. Olha só, nós temos eixos aqui, um com uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, outro com uma pequena engrenagem helicoidal, tá? Aqui, reparem que nós temos ranhuras. Essas ranhuras são utilizadas para grandes torques, tá? O eixo, ele vai trabalhar sob muita força, um torque muito grande, tá? Para alta potência, ok? Aqui, nós reparamos que nós temos várias seções nos eixos. Nós temos esses ressaltos aqui, ou melhor, rebaixos aqui, tá? Ok? Por economia, tá? E quando não é necessário, não esqueçam que vocês têm que calcular os eixos de acordo com as suas seções críticas, né? Precisa... Aqui, há vários dimensionamentos. Eles estão sujeitos a momentos diferentes aqui, né? Momentos no sentido mecânico, lá, da resistência dos materiais. Bom, turma, a quais tensões os eixos estão submetidos? Quais são os tipos de tensão que ocorrem nos eixos? Olha só. Torção, flexão, tração ou compressão, né? Tração e ou compressão, dependendo do caso, cisalhamento, que é corte, né? E o esforço combinado de flexo-torção, tá? Mas notem o seguinte, olha, na verdade, dentro do esforço de torção, o que ocorre é o cisalhamento, tá? Ok? Dentro do esforço de flexão, o que ocorre é tração e compressão. Compressão nas fibras superiores e tração nas fibras inferiores, tá certo? Então, reparem que no esforço combinado, na tensão combinada de flexo-torção, vocês têm, simultaneamente, cisalhamento, tração e compressão atuando no eixo. Então, é preciso dimensionar os eixos com relação a todos esses esforços, né? Geralmente, a gente dimensiona a flexão e verifica aos outros esforços, tá? Aí, precisa decidir em cada caso, tá? Nós vamos dimensionar a torção, calcular a torção, calcular a flexão, tá bom? Então, de um modo geral, o projeto... Opa, deixa eu ajustar aqui. O projeto de um eixo envolve cálculos de pré-dimensionamento, tá? Porque você pode avançar com o cálculo de projeto, Aí, chega num ponto que você vai ver que precisa redimensionar o que ficou lá atrás, tá? Um esforço maior aparece, tá? Então, existem pré-dimensionamentos, né? Um desenho preliminar com localização das seções críticas, cálculos de verificação da resistência mecânica, da rigidez, da velocidade crítica, tá? Então, tudo isso precisa ser calculado nos projetos. Aqui nós temos um sistema interessante de eixos, onde nas extremidades nós temos cruzetas, estão vendo? Essas cruzetas funcionam como se fossem cotovelos ou joelhos, né? Até mais ainda, porque a gente não consegue... Ela consegue girar nesse sentido aqui, tá? Ela consegue ter esse movimento, tá? Então, existem situações mecânicas em que as cruzetas proporcionam movimentos de rotação, né? E movimentos de giro em dois sentidos, tá? As peças que vão acopladas na extremidade do eixo, tá bom? Esse é um outro exemplo aí. Vamos falar um pouquinho mais sobre as aplicações do eixo de transmissão. Bom, existem diversas aplicações do eixo de transmissão no mercado industrial, automotivo e outros, né? Óbvio, aeronáutico, naval, né? Grandes motores navais. Esse tipo de eixo é aplicado em praticamente todas... E quando eu falo esse tipo de eixo, eu estou me referindo ao eixo de transmissão, o eixo árvore, tá? Em praticamente todas as máquinas que possuem algum movimento rotativo para transmitir a rotação e o torque de um ponto ao outro do sistema, tá? Então, outros exemplos de eixos comuns que nós temos. Os eixos de redutores de velocidade, como aquele lá que eu mostrei no início, eixos de laminadores das aciarias, né? Das metalúrgicas, tá? Eixos de máquinas de elevação, tá? Existem máquinas de elevação, vocês têm, por exemplo, pontos rolantes, né? A movimentação daquele garfo da empilhadeira, por exemplo, muitas vezes é feita por correntes, tá? Então, os eixos transmitem um movimento para as correntes que vão suspender o garfo da empilhadeira, tá? Os eixos de transmissão dos veículos e carros, caminhões, tá? Entre os eixos de precisão, podemos citar os eixos árvore de máquinas, ferramentas, como tornos, frezadoras, retíficas, mandriladoras, né? Que vão aperfeiçoar os furos, vão dar maior precisão aos furos, tá? Aqui nós temos uma figura interessante de um eixo com ranhura nessa extremidade, ranhurado nessa extremidade, tá? Com uma engrenagem cilíndrica de dentes helicoidais aqui, tá? E aqui não dá para ver muito bem no desenho, mas é uma engrenagem cilíndrica de dentes retos, tá? Então, vocês veem que o mesmo eixo, ele transmite movimento para vários elementos, tá? Provavelmente, esse aqui, esse aqui está acoplado no sistema que vem do motor, tá? E aqui ele vai montar, movimentar outros elementos do sistema mecânico em questão aí, onde ele está sendo utilizado. Turma, qual é a fonte, ou quais seriam as fontes de movimento e potência dos eixos? Então, tipicamente, os eixos transmitem diretamente o torque de um dispositivo de comando, que pode ser ou um motor elétrico, ou um motor de combustão interna, tá? Ou um turboélice, ou uma turbina, tá? E quando eu falo turbina, existem turbinas que são utilizadas em veículos, né? Como os grandes tanques de guerra modernos utilizam turbinas, parecidas com as turbinas dos aviões, tá? Tudo isso tem... são suportados por eixos, tá? Antigamente, os eixos eram acionados por máquinas a vapor, né? Ainda existem máquinas a vapor funcionando em alguns lugares, na Índia, tá? Em alguns lugares remotos, acredito, aqui mesmo no Brasil, tá? Então, através da máquina, né? Então, em outros casos, há engrenagens, polias, correntes, correias ligadas aos eixos, através de cubos, né? Que transmitem o movimento rotativo para uma outra unidade mecânica, tá bom? Aqui, eu coloquei a foto do cubo de roda de um Gol, tá? Um cubo de roda dianteira, tá? Sem mostrar o rolamento. E eu queria mostrar aqui, olha, tá vendo? Um eixo de extremidade ranhorada, por exemplo, ó, como você tem aqui, ó, ele seria encaixado nesse cubo, nessa parte ranhorada aqui, ó, tá? Para transmitir o movimento ao cubo que, parafusado na roda, tá? Vai transmitir o movimento à roda, o torque à roda, tá? Um passa o movimento para o outro, ok? Tá bom, turma? Tá? Então, esse aí é o cubo, tá? O eixo vai montado num cubo que é montado ou numa polia, como nós vimos, né? Inclusive, para conexão de próprios eixos, né? Serve como acoplamento também, tá? Se parafusa um cubo no outro, tá? Aí, o número de combinações é muito grande, viu, turma? Queria mostrar um outro sistema aqui para vocês também, olha. Vocês estão vendo aqui, ó, nós temos um sistema de... Em vez de chamar isso aqui de engrenagem, eu vou chamar de roda dentada, tá? Nós temos correia dentada. Vocês estão vendo a correia dentada aqui, ó? Tem correia dentada aqui, ó. Ó, de borracha, tá? Que é aquela que, inclusive, a correia dentada do motor, precisa tomar muito cuidado, trocar por quilometragem, porque ela não dá sinal. E o mecânico que falar que consegue ver se a correia dentada está boa, ele está mentindo. Não tem como ver se a correia dentada está boa. Tem que seguir a especificação do fabricante. É para trocar com 30 mil quilômetros? Troca. É para trocar com 40? Troca. E não esqueça de mandar trocar o rolamento junto, hein? Porque, às vezes, troca a correia dentada, mas não trocou o rolamento, o rolamento trava e mói a correia dentada, tá? Estraga as válvulas, depois vai ter que mandar retificar as válvulas, é um problemão, tá? Bom, turma, nós já vimos bastante conceito. Agora nós vamos fazer um exercício de determinação, tá? Vai ser o nosso primeiro exercício de pré-dimensionamento. Vai ser uma determinação das grandezas físicas essenciais para o dimensionamento dos eixos, tá? Então, é o nosso primeiro exercício aqui do nosso módulo de eixos de transmissão. Então, vamos lá. Um eixo árvore de aço possui diâmetro 30 milímetros. Ele gira com velocidade angular ômega, essa aqui é a letrinha grega ômega minúsculo, né? De 20π, 20 vezes π, radianos por segundo. O que é o radiano, turma? Deixa eu mostrar o desenho aqui, tá? Para quem não lembra aí. O radiano é uma medida de arco, de comprimento de arco, igual ao comprimento do raio do círculo, tá? Então, se vocês pegarem esse comprimento aqui, curvarem ele sobre o círculo, tá? Sobre a circunferência, vocês vão determinar um ângulo de um radiano, tá? Então, é uma medida de ângulo, normalmente as calculadoras que vocês têm convertem de radiano para grau, né? Tá bom? Então, o eixo árvore, está aqui a seção transversal do eixo árvore, ele possui um diâmetro 30 milímetros, está aqui 30 milímetros de diâmetro. Gira com uma velocidade angular, olha aqui, girando aqui, 20 radianos por segundo, tá? Você pode medir essa velocidade em rotação, em RPM, rotações por minuto, RPS, rotações por segundo, revoluções por minuto, REV, né? Por minuto, tá? E ele está movido por um motor, tá? Que tem uma força tangencial de 18 quilonewtons, tá? Aqui, ó. A força tangencial é essa força periférica, aqui, ó. Que causa uma velocidade periférica, tá? O eixo girando, ele tem uma velocidade angular, que é esse ômega aqui, ó. E tem uma velocidade periférica, que a gente chama também de velocidade tangencial, de 18 quilonewtons. É ela que está fazendo o eixo girar, tá? O que ele quer? Vamos ver o que ele quer, que a gente vai calcular. Determinar para esse eixo, ó, a rotação, que a gente vai chamar de Nzinho, a frequência F, a velocidade periférica P, que é aquela velocidade tangencial que eu falei, a potência P, tá? Cuidado para não confundir esse P com aquele P que a gente usa para cargas em resistência dos materiais, tá? Pode ser até que a gente usa esse P para alguma carga aqui no nosso curso, tá? Mas sempre vai depender do contexto, eu aviso, óbvio, né? E o torque, tá? Que é o MT. Por que MT, hein? Porque é momento torçor, tá? Aquele momento que a gente aplica, né? Força vezes distância, né? A alavanca. Lembra que eu falei que o torque, ele atua, né? Uma roda, né? Na hora que você usa o volante do carro, tá? Você está fazendo o quê? Você está aplicando um movimento de alavanca, você está torcendo o volante, tá? E está aumentando a força do seu braço para transmitir para a barra de direção, tá? Eu estou dando essas explicações detalhadas, turma, assumindo que muitos que estão assistindo não têm esses conhecimentos, tá? Então, por favor, aqueles que já conhecem, né? De sobra, que podem até ensinar isso, tá? Vocês não levem a mal, tá? Não vou, não quero aqui ensinar o padre nosso ao vigário, tá? É que eu tenho que nivelar por baixo, eu tenho que assumir que nós temos alunos aqui na turma que não têm a experiência que outros têm, o conhecimento e a experiência que outros têm sobre esses assuntos, tá bom? Bom, então vamos para a solução. Primeira coisa que nós vamos calcular, tá? Daquele jeito, é o como faz, ok? Deixa eu acordar a calculadora aqui, um pouquinho para aparecer, tá? Primeiro nós vamos calcular a rotação. Tá difícil de fazer aparecer minha calculadora aqui. Inclusive, vocês estão recebendo... Ah, ela aqui, ó. Vocês estão recebendo junto com o e-book, essa vida do aula, vocês estão recebendo o link para a calculadora, tá? Para quem quiser usar, vocês podem usar a sua própria calculadora ou Excel. Eu gosto de usar essa calculadora porque dá para mover ela sobre a tela, ela é simples, tá? Mas não vou ficar falando dela, não. Vou mostrar aqui. Como é que vocês vão calcular a rotação? Vai ser 60 vezes ômega, lembra? Aquela velocidade angular e radiano por segundo, tá? Dividido por duas vezes pi. Notem que eu estou usando a linguagem do computador, como a do Excel e dos programas de computador, tá? Para facilitar a vida de vocês. Não vou usar símbolo de matemática, não. Tá? Estou usando o símbolo que vocês usam em programas. Tá bom? Quem usa Python, quem usa Excel, vai usar. Multiplicação é asterisco, divisão é barra, tá? Ok? Então, nós vamos ter o quê? Quanto que valia ômega? Era 20. Tá? Então, nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer na máquina aqui, ó. 60. Opa! Vai, filho. Começar de novo. Ela fica sem mexer um pouquinho na calculadora, ela dá uma dormida. 60 vezes 20, ó. Exatamente o que está na tela. Vezes pi. Olha o pi aqui, tá? Dividido por, abre parênteses, duas vezes pi. Duas vezes pi. Fecha parênteses. Igual. 600. 600 o quê? Rotações por minuto. Tá? Porque esse 60 aqui transformou, aquele tempo em segundos, transformou em minutos, né? Na hora que multiplicou. Tá? Aí não vamos fazer análise dimensional aqui. Usando essa fórmula aqui, a saída, entrando com radiano por segundo, a saída já dá em RPM, tá? Nós vamos fazer outros casos, em outros problemas. Vamos medir a velocidade angular, né? Ou vamos entrar direto com a rotação, não se preocupe. Então, a parte A está respondida. 600 RPM. Tá? Vamos para a parte B. Frequência. Opa! Como é que a gente vai calcular a frequência? Nós vamos pegar a rotação em RPM e dividir por 60. Então, 600, né? Dividido por 60, nem precisava, né? Tá? Vai dar o quê? 10 hertz, tá? O que é o hertz? O que ele mede? Ciclos por segundo. Tá? Rotações por segundo. Tá? 10 rotações por segundo. Ou 10 hertz. Hertz é uma unidade genérica. Se usa até em eletricidade, tá? Ela mede oscilação. Ok? Quando a gente trabalha com vibrações mecânicas, a gente usa também o hertz. Tá? Agora vamos calcular a velocidade periférica, tá? A velocidade periférica, lembra? Que nós tínhamos, nós tínhamos aqui a velocidade angular, né? De rotação e a velocidade periférica, tá? Que é essa velocidade tangencial, tá? Em cada ponto ela é tangencial. Minha tangente aqui tá meio esfrangalhada, mas tem que desenhar com o mouse e é meio fogo, né? Sem mesa digitalizadora. Bom, como é que vai ser a fórmula da velocidade periférica? Nós vamos pegar a velocidade angular e multiplicar pelo raio, tá? Vamos lá. Apagando aqui. Qual aquela velocidade angular? Não era 20π radiano por segundo? Então 20 vezes π vezes... Não era 30 milímetros, pessoal? Nós temos que trabalhar com o sistema internacional aqui. Então nós vamos transformar milímetro em metro, ou seja, vamos dividir 30 por mil e dividir por 2, tá? Porque era 30 milímetros de diâmetro. Dividido por 2 dá 15 milímetros. Dividido por mil dá 0,15. Então vezes 0,015, tá? Aqui, ó. 0,9425, certo? 9, 2, 4, 7, 7, a gente pode arredondar para 4 significativos, tá? Mas na verdade, se essa fosse a resposta final, tá? Eu daria como 0,94. Por quê? Porque a gente tem dois algarismos significativos aqui só, tá? Então, aproximadamente 0,94 metros por segundo, tá? De velocidade periférica, tá? Essa aqui é a de rotação, né? Angular, tá? Agora a potência, ó, tá? Potência, o que nós vamos fazer, ó? Nós vamos pegar a força tangencial. Vocês lembram que a força tangencial era de 18 quilonewtons, tá? O que significa? Significa que é, para a gente trabalhar com newton, tá? Nós temos que fazer 18 vezes 10 à terceira, né? 18 mil newtons, tá bom, turma? Então, 18 quilonewtons são 18 mil newtons, tá? Eu ainda estou com a velocidade periférica aqui no visor, eu posso já multiplicar por 18 mil, tá? Eu posso escrever 18 mil, eu posso usar a notação científica, para não ficar digitando esse monte de zero aqui, ó. Vezes, ó, 18 vezes 10 à terceira, ó, igual 16.964.6. Aproximadamente 16.965, o que, pessoal? Watts, tá? Ah, professor, mas eu queria IHP e CV, calma. Nós vamos trabalhar com cavalo de força, nós vamos trabalhar com cavalo vapor, tem muito chão pela frente ainda, tá? Por enquanto, vamos mudar a potência em watts, ok? Podia ter fornecido em quilowatts, né? Basta dividir por mil, né? Também, tá? Daria 16.4, 17 quilowatts aí, tá bom? Por último, o que é que ele pediu? Acho que foi o último, foi o torque, né? É, o último que ele pediu foi o torque, que é o momento torçor, tá? Que vai ser a força tangencial vezes o raio. Vocês veem que é força vezes alavanca, né? Tá? Força tangencial vezes o raio do eixo, tá? Olha só, vai ser aquele... Agora eu vou digitar o zero. Vai, 18 mil vezes 0,015 de raio, tá? Igual 270 newton vezes metro, tá? Que é uma medida de força vezes alavanca, que é o momento, o momento torçor, tá? Esse é o torque, tá? Então calculamos a potência e calculamos o torque. Tá bom, turma? Então assim nós concluímos a nossa aula de hoje, foi uma aula um pouco longa, tá? E o que eu recomendo para vocês é que vocês revejam aí o e-book, tá? Dos eixos de transmissão e estudem, refaçam os cálculos aí com a sua calculadora, tá? Podem fazer no computador, na tela, tá? Passar para o papel da forma que vocês acharem melhor. Tá bom? Então por hoje é só. Agradeço a presença de vocês e aguardo vocês na próxima aula, hein? Até lá. Tchau.